E depois de eu ter rodado mais de 3 mil quilômetros, passando aí por 5 países, estando em Portugal, depois na Espanha, depois na França, depois na Inglaterra e por último estar aqui em Dublin. Vou passar para vocês um ponto de vista geral, como que foi essa viagem, na questão de manutenção, na questão dos serviços que nós usamos e também na questão de segurança. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, hoje estou morando em Dublin, eu morei 3 anos em Portugal, comprei essa autocaravana ou motorhome em Portugal e viajei para esse país e aqui estou já vivendo nela há 3 meses, vivi 2 meses em Portugal, em Porto especificamente e depois parti para cá. Talvez você vai ter algumas surpresas nesse vídeo, como eu também tive nessa questão de viagem, tá? Lembrando para vocês que esse vídeo são somente vídeos informativos, como eu sempre falo no canal, não é questão de incentivar a pessoa a migrar ou não emigrar, a comprar autocaravana, não, ou trabalha como aplicativo ou não. Só passando informação a pessoa decide, talvez seja viável para você, como não seja viável para você. Talvez esse vídeo é para você de curiosidade, talvez um dia você queira viajar de autocaravana, ou não, ou só seja entretenimento para você, tá? Então dividir esse vídeo em duas partes, a primeira na questão de segurança e depois na questão de serviço. Cara, vamos falar do país que eu me senti menos inseguro, literalmente, que foi na França. Eu uso um aplicativo que, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição, fala sobre como encontrar os locais para poder estacionar, locais pagos, seguros. E lá tem relatos reais de pessoas que moram em uma casa de rodas, vamos falar assim, ou viajam em uma casa de quatro rodas e elas deixam ali os seus relatos. E na França, o local tinha mais relatos nessa rota que eu passei, tá gente? Pode ser que a experiência da pessoa seja diferente, pode ser que a pessoa viaje e tenha uma experiência diferente, mas eu, nessa rota que eu passei, nos locais que a gente passou, o local que eu mesmo senti inseguro foi na França, por causa desses relatos. Fora na questão de terrorismo, que de vez em quando a outra tem lá, é quase nenhum, mas enfim, muitos relatos de roubo, muitos relatos de arrombamento, por aí vai. Então na França, ali, de um modo geral, só teve acho que uma cidade ou outra que eu achei que era mais segurinho, que eu senti mais inseguro, tá? Se não me engano, eu passei dois ou três dias lá na França, num total, mas a gente foi parando vários locais e foi um pouquinho complicado pra poder achar. O segundo país que eu achei menos... Segundo não, vou colocar o quarto. O quarto país que eu achei menos inseguro é a Inglaterra. Também nessa questão de segurança, mas menos relato que na França. Lá tem muitos locais pra poder parar pago, mas locais que não são pagos é um pouquinho complicado, tá? Na Inglaterra, não que seja impossível e tenha muita dificuldade, mas a pessoa tem que fazer o quê, gente? Fazer uma viagem pra esses países, que já são um pouquinho mais complicados, ter um belo planejamento. Eu vou tomar um pouquinho de café aqui. Terceiro local, que é uma surpresa pra todo mundo, menos inseguro, na minha opinião, é Dudley. Gente, não é que é totalmente inseguro, mas, por exemplo, no local onde que eu estou parado agora, e praticamente não existe locais pra estacionar gratuito, no local onde que eu estou parado aqui agora, é que tem uma divisão de marca muito grande entre norte e sul. No sul, geralmente, são mais tranquilos, tirando uma parte aqui de... Que eles falam que é D8, que tem alguns locais ali que são complicados. Aqui W é dividido entre D1, D2, D3 e por aí vai. Aqui no sul, onde que eu estou, as pessoas falam e a gente vê também pela estrutura do local, é um pouco mais tranquilo. Não que seja impossível. Por exemplo, eu estou aqui e 99% das vezes que eu estou dentro da autocaravana, quando eu estou no meu serviço, eu já falei um pouco sobre o meu serviço aqui. E aí a chave muda nessa hora, tá? De questão de segurança. Nessa parte que eu estou aqui, bem mais tranquilo. 99% do tempo que eu estou dentro da autocaravana, eu me sinto completamente seguro. Mas, por exemplo, tem que escolher bastante o local. Se for, por exemplo, outro local aqui que eu gosto, às vezes, de passear, já é um pouquinho mais complicado e a gente não pode ficar deixando a autocaravana sozinho, porque tem muitos problemas sociais aqui, principalmente na parte norte, e é bem complicado, sabe? O segundo país foi a Espanha. Praticamente nenhum relato de insegurança que eu lembro nessa rota que eu passei. E o primeiro de todos é Portugal. Não que eu nunca tenha visto um relato, tá, gente? Por exemplo, a cidade onde que geralmente parava a autocaravana. E é um local, pra mim, que eu trabalhei muito tempo, pra mim, que era bem seguro, chamava Matosinhos. Um dos relatos que eu vi pouquíssimo foi ali, Matosinhos, próximo de um museu, se não me engano. Uma pessoa parou ali a autocaravana e teve a autocaravana dela furtada. Mas são coisas o quê, gente? São exceções. Mas, em questão de segurança, é sempre bom tomar cuidado. Chegou uma autocaravana aqui que para aqui perto da gente. Acho que o pessoal também está morando aqui ou está viajando por um tempo. É legal esse negócio da autocaravana que a gente vai descobrindo. Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre isso. Vou entrar em um entre aspas aqui. É legal aqui, gente. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. É legal que a gente vai ver muita gente que está adaptando-se. Principalmente pelos absurdos de aluguéis que nós estamos vivendo hoje. De, às vezes, ir para um determinado local. Às vezes, você vai estudar por um tempo. Vai trabalhar por um tempo. Comprar uma autocaravana só por um determinado tempo. Sai bem mais em conta. Eu vou falar pra vocês aqui. Daqui a pouco, por que eu estou vivendo dentro de uma autocaravana. Acho que alguém me perguntou isso uma vez. Por que vocês compraram uma autocaravana aí já em Portugal? A gente já sabia que a gente ia vir para cá. Foi nos prevenindo de uma coisa que está acontecendo. Principalmente isso que eu estou falando agora. Dos aluguéis caros. Então, não teve muito como eu pesquisar. Da Irlanda eu tive que descobrir muitas coisas aqui. Porque eu acho que eu sou um dos primeiros vídeos que está falando sobre isso. De morar em uma autocaravana na Irlanda. Muito pouco material. O que eu achei foi de pessoas que falavam inglês na época. Tipo, o tradutor específico ali do YouTube. E ficou um pouquinho complicado entender algumas coisas que vai em uma tradução automática. Vamos agora passar por uma outra etapa do vídeo. E falar sobre serviços. A lista está totalmente diferente. Na questão de serviços. E isso vai ser a surpresa para todo mundo. Questão de parar. Questão de manutenção. Para mim, o local pior desses cinco. Se chama Irlanda. Próximo de Dublin, gente. Você fala assim. Tiago, você está morando aí. É verdade. Eu estou morando aqui. Mas eu tenho que ter um maior trabalho. Não que seja impossível. Mas para mim está valendo a pena demais. Mesmo tendo esse trabalho. Por que, Tiago, está valendo a pena ter tanto trabalho assim? Porque eu estou dentro de uma autocaravana. Que é minha. Mas. O que acontece, gente? As rendas aqui estão absurdas. Tem gente cobrando mil, mil e duzentos, mil e trezentos. Por um quarto. Que é praticamente uma autocaravana. E eu tenho que compartilhar com pessoas, às vezes, que eu não conheço. E, às vezes, posso ter problema. Como eu já estive lá em Portugal. Como eu posso achar pessoas muito legais. Como eu achei em Portugal. Então, por fim. Eu optei tendo a mais trabalho. Estar morando dentro de uma autocaravana. Do que pagar mil, mil e duzentos, mil e quatrocentos euros. No mês, num pedaço de quatro, seis, oito metros. Ou dez metros quadrados. Que é um quarto. Mentendo esse trabalho. Então, se a pessoa quiser vir uma vez passear na Irlanda. É legal demais. Conhecer os locais e tal. Mas os serviços aqui também são praticamente limitados. As áreas de campo. Que são muito caras. Uma vez só que eu paguei. Foi quarenta, dois euros. Isso pra mim é muito, muito, muito caro mesmo. Então, se você quiser vir passear e tal. Venha já preparado pra isso. Próximo de W. Quase não tem locais pagos. Você, às vezes, vai ter que pagar um estacionamento próprio de carro. Que aceite um autocaravana. Que é um pouco mais difícil. Mas, tudo se acha nesses aplicativos. Beleza, gente? Quarto local também é uma ilha. Mas, em comparação de preço, gente. Você acha mais locais pagos pra poder estacionar. Diferente da Irlanda. Não tem muita opção gratuita. Tem quase zero opção gratuita. Em W. Não vou falar de toda a Irlanda. Em W. Mas, tem muito mais locais pagos pra você estacionar em Londres. E o preço é, tipo... Se eu não me engano, na época que a gente pesquisou, tava em 10 a 20 pounds. Que são as libras, né? E eu paguei no dia, lá no local, assim, legal demais. A gente pagou 10. 10 libras nos locais. Que tem até um vídeo aqui no canal, aqui. Tinha uma coisa lá diferente. Pra mim, sim. Foi os melhores 10 euros. 10 libras pagas do mundo. Então, se você for um dia na Inglaterra, saiba que serviços pagos, que são as ESUS, praticamente não existe. Já falei, tem um vídeo aí embaixo. E o que que acontece, gente? Você tem que se programar muito pra esses locais. Muito, muito mesmo. Pra você ter uma experiência bem legal. O terceiro, vai ser Portugal. Tá vendo que a lista é totalmente diferente? Portugal é bem seguro. Mas, ali, próximo do Porto, deixou, assim, em comparação aos outros países, deixou bem, assim, a quem a desejar. Como falei, o mais próximo ali fica, acho que é 15 a 20. Depois, o outro fica 20. Pois, próximo da cidade do Porto, são outras cidades. Então, se você precisar fazer manutenção, que eu falo que é só uma cassete, a água, é, gratuita. Ou, até mesmo as pagas, você vai ter que andar um pouquinho. A não ser que você tenha ali uma habilidade de dar, como os portugueses me falaram, do jeito mais certo possível, dar um jeitinho. Mas, Porto, gente, é legal demais. Conhecer o Porto, você tem que estacionar ela um pouco mais longe ali, porque no centro, se você for na região central, você vai entrar lá. O seu autocaravana, o seu motorhome. Tem que deixar um pouquinho mais afastado e vai ter uma linha, tem várias linhas de metrô bem legais lá. O transporte público na região central do Porto ali, atende bem pra poder ter sua experiência e passear. E o segundo, pra mim, foi a França. França tem muita opção gratuita e muita opção paga pra você usar o serviço de água, usar o serviço ali, PGA cassete. Tem algum serviço lá que te dava o direito a, se eu não me engano, 20 ou 30 minutos de você ligar na energia pra dar, às vezes, uma carguinha na bateria gratuitamente. Eu achei isso, assim, legal demais. Era uma estaçãozinha, assim, toda separadinha, assim. Tem algumas que você pagava, se não me engano, 1 euro ou 2 euro, mas, na verdade, acho que quase toda a gente passou era um gratuito. Então, gente, na minha opinião, França é um lugar bem legal. Nessa rota que a gente passou, a gente praticamente não se programou. Não achou dificuldade pra poder parar e estacionar. Passou na questão de segurança mesmo e foi um pouquinho mais complicado. Na verdade, foi o mais complicado de todos. E de serviço de todos, que eu estranhei muito, foi a Espanha nessa rota que a gente passou. Tinha muito serviço gratuito, muitos locais para estacionar gratuito. Pago, se eu não me engano, eu não cheguei nem a pesquisar. Por quê? Não era nem opção de tanto serviço gratuito. E tinha muita ESAs também, que, inclusive, tem um vídeo de Bilbao. Foi um dos locais que a gente passou e estacionou bem legal também. A única coisa ruim foi que a gente viajou na época de calor, né? Dá uma maratonada nos vídeos lá que você vai entender por que viajar na autocaravana no calor não é muito bom. Talvez seria melhor a gente ter viajado no frio, tá, gente? Então, o que você achou desse vídeo aí, gente? Comente aqui embaixo, qual das cidades você achou mais interessante e surpresa. Qual que você gostaria um dia de conhecer de autocaravana ou motorhome ou passear? Comente aqui embaixo aqui, nos ajude a posicionar esse vídeo aqui pra ajudar as pessoas. Se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo o que você quer que a gente grave. Tô voltando a gravar vídeos agora, depois de um tempo. Tive muito problema aqui. Vou falar sobre isso, sobre imigração. Vou falar sobre entrega. Vou falar mais sobre autocaravana e o que vocês foram perguntando. Vai deixando aqui embaixo, aqui nos comentários, aqui. Que, às vezes, eu não tô gravando... Não tava gravando muito vídeo, mas sempre procurei responder as pessoas quando tava dando dúvida aí, beleza? Então, um beijo no coração. Eu te vejo no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, hein? E tchau, tchau! E tchau, tchau!